Faça justiça, ó Mestre dos Mestres, ó homem rituoso e violento que me cobre de adornos e beijos, e que, em nome do desejo e da alcançável, valhou a força da própria alma e marca-me frio só a situação. Meu pai do meu amor, retorna o que é sempre verdade, sempre foi eu. E que, embrega o teu sonho, um medo do tambor que já não tem, é sem que fejas o veneno da paixão em minhas meias. E faz o coato lacerando, sem que ouças meu peito, é, mas e chão, os papos, os seres ver as rachaduras em meu peito, é o amor que luta para surgir do rádio. Música Estamos a ter ativo, pronta para acolher seus presentes. Aquele palco, um pouco das presentes. É possível, um pouco das quatro presentes. Oh, gente, dê alguns sorrisos. Você traz minha alma de mais uma vez. Acho que nem é possível. Faltam apenas um barco para consagração da minha liberdade. Dentes deste jovem a atomizar. Eu sabia que estava implando o meu desgrate. Almejava a perfeição com o pobre artista. Esmerou-se em demasia e fez o martelo a flecha de héroes. Agora estou em mim. Deseja a morte. Oh, Astrodite, posso de olhar isso para longe? Preciso enxugar-lhe as lágrimas. E com a ameaça do meu desgrate. Acabou-se em mim. Em mim. De muita ameaça. Temos as linhas. Depois ele me envolveu. E o mesmo dê em mim. Temos. 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 Amém. 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 O que quereis dizer, Afrodite? O que você faz? O que você faz? Música Oh, Afrodite, a que afasta as preocupações não vai se esconder? A intenção não está na vida, oh Deus da Cacília, oh Deus, 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 oh Deus. Música 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 Música